Fala galera, bora fazer um mapinha de HCE, turma! Guerras Rochosas, level 14, eu tô jogando aqui de Frost, Weevil Frio, Colume, Roby Real, Capote Real, Sapatos da Tenacidade, Capa de Morgana. Já fiz alguns mapas com esse pessoal, vou fazer mais um com eles aqui. Tinha tempo que eu não jogava de Frost, mano, é bem difícil, viu? Combate e Frost é bem difícil, tem que ter costume. O combo aqui pessoal, tem que usar o meu peito, o R, depois eu uso o capacete, uso a bomba glacial e eu uso o E em algum mob mais fraco pra adicionar minha capa. E aí sim eu consigo usar vários Qzinhos na sequência, igual uma metralhadora de Q. Ó, vou tentar fazer agora. Usei lá em cima o E e vou usando o Qzinho. Aí ó, vou usando um Qzinho atrás do outro. Ó, a metralhadora. Um atrás do outro. Eu esqueci de usar o W aqui. Bato bota depois. Assim que eu termino de dar essa sequência de Q, viu que eu dei um monte de Q, né? Aí eu bato bota no final. Pra perder o agro. O Frost, ele é mais difícil de jogar. Pra você ficar bom nessa rotação aqui, dá mais trabalho do que com a besta, entendeu? Agora que eu tô começando a pegar a manha. Eu já fiz uns três mapas de Frost aqui. O primeiro mapa, ó, eu tava errando tudo, velho. Aí é um pouco difícil jogar de Frost. Se você não fizesse a rotação certinha, usando o peito primeiro, jogando, usando a capa aqui. A minha capa, a minha capa foi acionada lá. Quinze segundos pra capa voltar. Opa. Usei aqui, usei a bomba, eu tô usando o Qzinho. Agora eu não tenho a capa, então eu não preciso usar o meu E, entendeu? Eu só vou usar o meu E quando eu tiver a capa. Como eu tô sem a capa, bato bota, eu não preciso usar o meu E. Esse tanque aqui é muito bom, mano. Porra. O cara é um ninja, viu? Eu fiz um mapa com ele agora que ele jogou fino. Aí, ó, quando eu não aciono a capa, tá vendo? Ele fez uma pull grande e eu não tinha a capa. Aí dá muito menos dano. Que a capa, ela aumenta a velocidade de ataque. O tempo de lançamento, quer dizer. Reduz o tempo de lançamento. E o Frost, quanto menos tempo de lançamento, melhor. Tudo aqui é pra reduzir o tempo de lançamento. Pra lá nisso, deixa eu ver qual que é a passiva. O que é isso? Achei que eu tava matando. Porra, aqui, ó. Tô com a passiva errada do peito. Agora que eu consertei a passiva. Ó, abriguei pro que ele fez. Agora sim. Ai, como eu troquei, eu tô sem nada. Ó, usei, usei a bomba. Joguei aqui, eu acionei a capa e vou dando Qzinho. Agora é metralhadora de Qzinho, ó. Olha o tanto de Qzinho que eu tô dando. Isso aqui tem que sincronizar. Bato bota. Aí, ó. Agora eu dei dano. Agora sim, eu fiz certinho, ó. Usei o peito, usei o capacete, joguei a bomba com W. Usei o meu E pra acionar a capa. E aí fiz a metralhadora de Qzinho, enfim. Metralhadora de... Como é que é o nome disso aqui? Lâmina de gelo. Tá vendo? Você tem que fazer isso em toda pool. Essa pool aqui, eu não vou ter capa aí. Então, essa pool, eu não preciso usar o meu E. Aí o segredo é o quê? É você... Deixar pra usar a capa, usar o seu E, nas maiores pools. Essa pool aqui era uma pool grande. Mas como eu usei na pool anterior, agora eu não tenho. Entendeu? Bater bota. Aí dá muito menos dano. E o frost também é difícil. Porque você fica concentrado aqui em fazer a rotação certinha. E você não consegue olhar muito pro seu pé. Aí às vezes você tem que desviar da magia dos bichos. E você tá lá concentrado em apertar os Qzins na hora certa. E aí você toma uma magia no pé. Aí você tem que ficar de olho também se você vai tomar magia ou não. Por isso que o frost é mais difícil, mano. Do que uma besta, né? Mas por enquanto tá suave. Agora eu tô pegando uma magia. Olha, ele fez uma pool diferente. Ele puxou pra cá. Que legal essa pool que ele fez. Olha, usei. Bomba. Vou jogar aqui o meu E num bicho fraco e vou usar a metralhadora. Olha lá. Tô usando um Q atrás do outro. Se você erra aqui, você dá muito menos dano. Usei o W de novo e vou usando o Qzins. Jogo um veneno. Sem querer. Eu congelei o bicho aqui foi instintivo, mano. Mas eu nem devia ter feito isso. Você nunca usa o seu E assim pra congelar o bicho. Porque isso atrapalha o tanque, entendeu? Às vezes o tanque vai usar uma defensiva e você usa o E aqui na hora errada e você atrapalha o tanque. Eu usei o E aqui e foi sem querer. Eu nem percebi, entendeu? Olha pra você ver. Eu dei sorte que eu não atrapalhei o tanque. Bate a bota, meu filho. Oi? Tô sem bota agora. Fudeu. O Healy também não tem bota, não. Ó, você viu que eu sem querer eu congelei o bicho. Não, que ele tava girando. E o tanque conseguiu estunar ele mesmo congelado e deu certo. Mas foi sorte, foi cagada. Então não façam isso. Aqui, ó. Eu tenho capa agora. Então peguei a mulherzinha aqui, congelei ela, acionei a capa e vou da metralhadora. A minha capa tá ativa, ó. Eu vou pelo som do trem caindo aqui, mano. E pelo timing também. Nossa, tô sem mana aí. Bate bota, bate bota. Olha lá. Eu não esqueci de bater bota, o bicho vem em mim. Eu fiquei sem mana que eu esqueci de usar o capacete, tá vendo? Se você esquece de usar aqui o capacete, você fica sem mana. Tá bom, tá bom. Agora a gente vai esquipar. Ai, ai, ai. Aí, é um pouco mais difícil o frost, mas é muito bom porque esse peito aqui, ó. O hobby real, ele só comba com frost, né? E ele também é bom pro Shadow Kaller. Aumenta o dano do Shadow Kaller pra danar. Aumenta o dano mágico aqui. E o Shadow Kaller hoje tá dando muito dano. Então sempre é bom se o frost não tiver lagado, tiver... E souber rotacionar direitinho. Sempre é bom ter um frost na PT. Na minha humilde opinião, né? Mas não é necessário. Duas bestinhas também dá de boa. Ó. Aumenta o dano mágico e a cura. E reduz o tempo de lançamento. A cada... Acumula, a cada um segundo até seis segundos. Acumula até seis vezes. Vai fazer o quê? Ó, agora eu tenho capa. O frost sempre fica de olho, ó. Aqui em cima, perto do meu nome, mostra. Tá vendo? Eu tô podendo usar a capa. Então já como eu posso usar a capa... A capa é o que faz o maior dano do frost é isso aqui, ó. Essa capinha aqui aumenta muito o meu dano. Eu consigo fazer uma metralhadora de quezinho. Vai fazer a big pool lá. Puxou esses bichos aqui pra fazer essa big pool. Essa big pool é doida. Ó, a big pool dele é doideira. Esse tanque aqui é brabo, viu? Na metralhadora. Aí fica de olho no meu pé. Tem que ficar de olho no meu pé pra não tomar magia do bicho. Olha lá, a magia. Tá vendo? Isso é que é difícil, velho. Desviar. Mas eu consegui... Consegui rotacionar mais ou menos. Ela fica só... Eu nem olho mais. Eu só fico só de olho no meu pé e dando o quezinho. Tá vendo? Essa pool que ele fez é da hora, né, mano? Será que um dia eu vou ser um tanque bom assim? Tá longe, hein? Bichinho é bom de serviço, esse menino aqui. Eu fiz um fungicida com ele. Porra! Cada big pool que ele fazia era uma mais doida que a outra. Olha lá, velho. O cara fez a sala inteira. Não é da hora, velho? Um dia nós vamos ser tanque bom assim. E esse mapa aqui é legal, que quanto mais mob você mata, mais prata você ganha, entendeu? Nó, pegou ele. Ué, tá faltando um mob? Eu vou ficar com esse bicho aí, eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar batendo com esse negócio aqui. Todo mundo batendo com o lance. Olha lá. O P, até o P aqui, o meu casaco. Ah, eu já vou usar o... O meu skip. Eu venho até aqui em cima, ó. Aqui em cima é o pimba. Eu gosto de usar o mais longe possível pra não ter erro, entendeu? Assim que alguém me bate, eu uso o E e uso a bota depois. Que aí eu tenho muito tempo lá. Eu chego tranquilamente aqui em cima. Pronto, cheguei. Eu só perdi minha capa aí. Acionou a capa aqui sem querer. Galera, vou trazer vídeo pra vocês de frost, de besta leve, de shadow killer, de healer, de tank. Tank eu vou deixar por último porque eu tenho que aprender muita coisa ainda de novo. Você viu que esse cara aqui é foda, né? Aí eu vou pegar esses tanques bons assim e vou aprender com eles como é que faz as pouss da hora. É nóis. Acabou minha cerveja, rapaz. Aí não. Aí eu usei aqui, usei, joguei a bomba. Eu tô sem capa, então não adianta fazer nada. Eu vou só ficar usando aqui. Eu não preciso usar o meu ultimate. Eu vou só dar no Qzinho, Qzinho. Desviei aqui, você viu que eu desviei. Eu uso o W de novo. Eu acho que a única coisa... Bato, bota. A única coisa que eu tô fazendo errado aqui, eu acho, é... Eu tô usando pouco o meu W. Tem hora que ele volta lá. Voltou. Ele volta rápido, a cada 10 segundos. Então eu tenho que usar mais vezes aqui essa bomba glacial. É que quando você tá na metalhadora de Qzinho... Ah, deixa eu mudar aqui. Eu vou mudar pra esse raio, galera. Raio congelado. Ele é bom pra deixar esse bicho lento. Aí alguns boss que bate muito, que é legal deixar lento... Você pode botar esse raio congelado. O tanque colocou aqui, ó. O tanque vai fazer com a massa normal. Só trocou pro escudo. Pra fazer o boss. O healer normal. O tanque tudo normal. O tanque tudo normal. E o Shadow Caller colocou um arco. Mas não necessariamente precisa. Ele colocou o duplo casaco, tá vendo? Isso que é legal. Duplo casaco... Real. Pra dar os casacos pra gente e pro... E pro tanque também. Aqui... O tanque vai cancelar. Esse boss, ele vai soltar uma magia no chão. Toda hora ele vai soltar uma magia. Aí o tanque cancelou. Ele quase que não conseguiu cancelar. Tem tanque que usa que... Ele tá usando a massa normal. Tem tanque que usa aquele... Monge negro. Aí, ó. Agora... Acha que ele não ia cancelar, mano. Quase. A pessoa até correu. Você viu. Normalmente o tanque usa monge negro. Esse aqui tá usando a massa normal, parece. Eu nem vi com que ele tá cancelando. Essa magia aqui, ó. Agora ele não cancelou. Tá vendo? Quase que todo mundo morre. Talvez ele deve ter esquecido, galera. Ele deve ter esquecido o monge negro. Ou não, né? Eu não... Quem sou eu pra falar? Aí, tá vendo? Toda hora eu uso o raio pra deixar o bicho lento. Que aí dá pro tanque voltar as passivas. Ele não tá conseguindo cancelar, ó. Essa parte chata que ele fica o boss fica soltando esse negócio no chão. Depois ele fica só rodando aí, é de boa. Eu acho que esse tanque deve ter esquecido o monge negro, pessoal. Porque ele é muito bom. Normalmente não precisa fazer isso aqui, não. A gente fica tudo clapado no cantinho, entendeu? E aí... Fica só todo mundo usando o casaco e pronto. Ai, meu Deus. O bicho tá em mim. Ele puxou o agro agora, eu acho. Aí, agora começa a rodar. Quando começa a rodar, é só ficar batendo nele. E o tanque puxa pra um lado, puxa pro outro, puxa pra um lado, puxa pro outro. Não tem segredo. Quando ele vier pra cima, você bate e bota. Olha lá. Tô segurando aqui o bicho. Como é que ele fica lento? Aí fica mais fácil a gente matar ele. Vou usar o raio de novo. Olha lá. O cara ficou muito perto e morreu. Tá vendo? Morreu de bobeira. Não pode ficar perto quando o bicho comece a rodar, não. Mas é easy, mano. É suave, ó. Vou sair de perto que eu tô bem na rota do bicho. Deixa eu ver se eu posso congelar ele. Eu posso. Acho que eu posso congelar ele quando ele rodar. Aí. Eu acho que eu devia ter congelado ele quando ele rodou. Pronto. Suave. Na nave. O cara, você viu que o Shadow Caller usou um bowl. Mas eu nem sei se precisa usar bowl, mano. Porque agora o Shadow Caller tá dando tanto dano com o próprio Shadow Caller que o bowl quebra a madura, mas... O Shadow Caller também. O Shadow Caller também. Ó, não morri nenhuma vez. Vamos ver quanto de prata que deu esse mapa, galera. Esse mapa... Ah, galera. Aqui tá mostrando 800 mil de prata. Mas não deu isso tudo. Que eu fiz um mapa anterior com esse pessoal e aí eu não retirei a prata. Então esse 800k é de dois mapas seguidos que eu fiz. Então, na verdade, aqui deve ter dado uns 400, 400 e pouco. Esse Guerras Rochosas é o mapa que mais dá dinheiro, porque a gente mata muito mob. Fechou? É nóis? Se você quer mais vídeos aí, vou trazer pra vocês DPS, Healer, tudo quanto é coisa de GHCE. Abraço, valeu!